Olá, hoje estamos aqui com Rafael Ferreira, Founding Partner da Hatch Capital. Rafael, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite da entrevista. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua visão sobre o atual momento de mercado. A gente tem percebido um avanço do mercado de capitais, né? Sobre a poupança, principalmente em relação a crédito, em relação ao funding no mercado. E você acabou de participar de um painel aqui no GR Residencial sobre isso. Como é que você tem percebido? Primeiramente, obrigado, GR, pela oportunidade. A gente tem uma visão geral do mercado imobiliário residencial que vem sofrendo bastante em função de poupança, FGTS. Então, acho bom a gente passar um pouco sobre isso. Em 2011, a nossa pizza de funding era representada em 36% do FGTS, que é o que financia o Minha Casa Minha Vida, em 52% do SBPE, que financia o médio padrão, e o restante era mercado de capitais, que ainda era muito tímido naquela época. Hoje, o FGTS representa 26%, a poupança representa 34%. Então, essa queda fez com que, obviamente, o mercado de capitais tomasse essa proporção que tem hoje, está acima dos 40%. Porém, os incorporadores vêm sofrendo com essa falta de funding, e é aí que o mercado de capitais entra para auxiliar nisso, é onde a gente, Hatch Capital, entra para auxiliar nisso. E as estruturas, com o tempo, elas vêm sofisticando cada vez mais. Elas vêm se adaptando ao fluxo financeiro que o incorporador precisa, ao momento da incorporação que ele precisa. Então, antigamente, os fundos só queriam ver operações onde já tinha RI, já tinha aprovação, já tinha obra, já tinha vendas. Hoje, a gente já consegue fazer operações antes mesmo de existir obra, antes mesmo de existir terreno. E a gente acredita que essa evolução do mercado em si, ela contribui muito para o mercado, para os incorporadores e para o segmento residencial. A gente até discutiu no painel agora sobre isso, o quanto que as estruturas se sofisticaram no período, no tempo, e que hoje você consegue ter investidor institucional, você consegue ter investidor pessoa física para N estruturas, e foi muito proveitoso e interessante o nosso painel de residencial há pouco. Perfeito. E, tão diante desse cenário, como que a RET tem que se posicionar? A gente sabe que vocês acabaram de antir o CRI, né? Qual foi o impacto disso? Legal. A gente tem se posicionado como uma plataforma de investimentos alternativos para investidores institucionais, onde a dor que a gente resolve, a dor que a gente se atenta é a do incorporador. Ele é nosso cliente. Basicamente, os investidores institucionais, eles fornecem capital para as operações, mas os nossos clientes são os incorporadores. E aí, quando a gente fala, por exemplo, desse CRI que foi liquidado recentemente, 30 dias atrás, a gente anunciou aí a operação de um CRI de fomento à produção, de 70 milhões, 68 milhões, para ser mais exato, e a gente financiou 100% do custo de uma obra. Esse empreendimento era em Campinas, o Max Campinas, do empreendimento do Grupo Camargo Corrêa, e é um empreendimento que a gente acabou auxiliando bastante a companhia, porque ela tinha ali ainda saldo de poupança nos bancos para algumas operações, e ela preferiu, neste projeto específico, fazer uma operação de CRI para viabilizar melhor o próprio empreendimento, e a gente conseguiu financiar 95% do custo de obra. Então, assim, foi muito legal para eles, para os investidores, para nós, foi bem produtivo, e é um produto que ele diz exatamente o que está acontecendo no mercado residencial, que é o que eu falei anteriormente da questão de funding. Não tem funding disponível para todo mundo, não tem funding disponível para todas as localidades, e hoje as estruturas que a gente tem conseguido fazer, que é uma delas, é esse CRI que a gente liquidou, tem desembolsos quase que mensais ou mensais, que acompanham o fluxo de caixa da obra. Então, o all-in da operação, ele fica menor, às vezes, em poucos casos, mas em alguns casos, até menor até que o saldo poupança. Mas, enfim, foi uma operação muito legal, que a gente contribuiu bastante ali para a incorporadora. Legal, né? Você citou Campinas, aqui no interior do estado. A gente sabe que São Paulo é um mercado que os players sempre estão olhando, mas você recentemente participou dos nossos fóruns regionais, participando aí realmente de debates e conexões com players de todo o Brasil. Como é que você olha para o mercado imobiliário, para o Brasil como um todo, que você tem de deixar para recado, de repente, para as pessoas que não estão olhando a pé fora de São Paulo? A gente foi para Porto Alegre, a gente foi para Fortaleza, a gente foi para Campinas e Goiânia. Então, isso ajuda a gente a olhar para fora de São Paulo, ajuda a gente a escutar as dores do incorporador, entender o que eles estão precisando. O de Porto Alegre, a gente foi um pouco antes de acontecer a calamidade do Sul. Então, assim, foi legal a gente estar ali, ouvir sobre tudo aquilo e muito triste depois do que aconteceu. Hoje, a gente conversa com incorporadores que a gente conheceu naquele evento, sobre como que a gente consegue contribuir. E dos demais, assim, foi super bacana como essas regiões estão crescendo. A gente está impressionado com Goiânia, o metro quadrado que os caras estão vendendo lá. A gente chegou a ver o metro quadrado de R$17.500. Então, assim, muito legal. E esse relacionamento com os incorporadores, entender as dores e o mercado dessas regiões. Então, parabéns aí ao GRI por essa iniciativa. A gente espera o ano que vem estar presente com vocês. Rafael, acho que eu não posso deixar de te perguntar, né, sobre as restrições que houveram por aqui, né? Como é que foi o impacto disso? Como é que vocês estão lendo? Legal. Em relação às restrições, o que que acontece? As operações corporativas, que são destinadas ao corporativo das empresas, que não têm destino à obra, elas, sim, passam a sofrer com essa nova norma. Porém, as nossas operações, tudo que a gente faz é 100% destinada à obra. Então, para nós, a cota é melhor. Mas para o mercado, como um todo, isso no primeiro momento foi estressante. Todo mundo falou, putz, como é que vai ser agora para essas emissões? E a gente está vendo que está ok. Algumas emissões até aumentaram. O volume de emissões até aumentou de crise. E, basicamente, o que a gente está vendo é dinheiro vindo para o nosso mercado. Por quê? Existem hoje as LCIs e as leagues. Nós estamos vendo aí um saldo de aproximadamente 120 bi dessas operações que vão vencer. Essas operações não vão voltar para a LCIs e elas não vão voltar para as leagues. Uma parcela muito pequena dessas operações vai voltar. As leagues, a gente acredita que não vai ter mais apelo em função do lastro e, principalmente, destinação dos recursos, como foi feito. Agora, falando principalmente de LCIs, esses 120 bi, a gente acredita vir para fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário é um produto que tem a isenção na ponta final. O fundo imobiliário consome os CRIs e consome outros produtos que também financiam, tem destinação de recursos para obras. Então, é um produto que continua sendo isento e o investidor consegue ter uma liquidez um pouco maior em função dos fundos listados e, quem sabe, até dos setipados. Então, a gente vê dinheiro vindo para o nosso mercado. A gente vê como uma tomada de decisão do Conselho Monetário Nacional técnica, parte política também, mas, na verdade, a isenção tem que existir para quem vai colocar o recurso em obra e para quem vai colocar o recurso no agro. É para isso que existe isenção no Brasil. Então, por mais que ela tenha uma veia política, na nossa visão, foi uma decisão técnica. Perfeito. Então, para finalizar, a gente sabe que o cenário econômico vai influenciar muito o que esperar do mercado para o final de 2024, começo de 2025, mas qual é a sua visão? Qual é a sua expectativa? Legal. Tem uma coisa que impacta muito a gente que é a taxa de uso americano. A inflação americana impacta muito, então vamos começar por lá. A gente tinha, no ano passado, a esperança de que o FED reduziria a taxa esse ano, pelo jeito não vai acontecer, e a gente espera que no ano que vem isso aconteça e a inflação fique um pouco mais controlada. Isso impacta, obviamente, dinheiro de fora para cá, porque hoje o Brasil não está na lista dos países que vão captar investidores de fora, a gente não está no investment grade, tem vários fatores políticos e tributários que a gente tem hoje, mas principalmente o juros americano, ele dificulta a vinda do dinheiro para cá, porque se você está tendo lá o que é a NTNB deles pagando o que está pagando, o dinheiro fica mais difícil vir para cá. Quando a gente fala de Brasil, acho que tem duas coisas importantes. A gente vai ter a mudança do presidente do Banco Central, tem que ver muito bem como vai ser essa reação da entrada dele, porque se a taxa for para baixo, na base da porrada, não vai ser legal, a gente já viu como foi isso, e se a taxa de juros continuar nesse patamar de descendo 50 bips, que sejam 25 bips a cada copom, a gente vê para o final do ano que vem, ou meio do ano que vem, quem sabe, um mercado um pouco mais tranquilo, em termos de taxa de juros, em termos de pessoas físicas consumindo, conseguindo financiar essas unidades residenciais com mais tranquilidade. Então, falando de macro, para o segundo semestre desse ano, a gente está muito confiante, mas a gente ainda vê taxa de juros ali 10, 10,5. A gente não acha que essa taxa vai para um dígito esse ano, muito difícil. Inflação é algo que a gente tem que estar sempre preocupado, ninguém dorme tranquilo. Mas, no geral, o mercado imobiliário residencial tem reagido muito bem para o macro. Nesse período do ano passado, a gente estava praticamente sem fazer nada. A gente e todo mundo trabalha com crédito, e o mercado de real estate estava sofrendo bastante. Então, no macro, a gente está bem otimista para o segundo semestre e para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti